Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, só tô silencioso, tá ligado? Porque minha motocas tá triste, mas eu acho que vai ser o último rolê de escape original. Aí o negócio vai ficar monstro. Tá chegando aí agora, não esquece, se inscreve no canal que você vai me ajudar muito. Se inscreve aí, só se inscrevendo pra você acompanhar os próximos vídeos, beleza? O bagulho tá muito baixo o barulho da moto, viado. Tá muito baixo mesmo. O bot sai a aula, tem uma escola ali pra baixo, mano. Que tal? Vamos dar uma passadinha ali na porta da escola pra ver. Passar na porta da escola de escape original. Vai vendo, viado. Não, vai ser linchado. Vai ser linchado. Fala, mano, que barulho horrível. Você vai ver aí na porta da minha escola, Mike. Ó, essa moto é muito potente. Pena que ela não tem mais barulho. Ela tem barulho de máquina de lavar roupa. Parece a console que minha mãe tem lá, que ela lava minhas cuecas, tá ligado? Parece uma máquina de lavar roupa o bagulho. Agora, não sei se é nessa rua, que é o colégio. Tem um colégio ali, o Champagnan, né? Opa. O cara olha lá falando e fala, mano, o cara é retardado da cabeça. Deve ser. Com certeza. Se o cara tá falando sozinho de sinaleiro, o cara não é normal, né, mano? O cara tá falando com a moto, com vocês, né? O cara tá falando com todos, loucos e louquinhas da cabeça. Sem barulho na XJ, nós não é mais quem nós é. Sem barulho na XJ é triste, né, rapaziada? Sem barulho na XJ não tem felicidade. O negócio é ter barulho. Cadê o barulho? Cadê barulho? Quero deixar o barulho. Tem barulho, troca. É braul, viado. Braul na diagonal. É, o último rolê do escape original, hein, rapaziada? O último rolê do escape original. O último rolê. Não vou sentir saudade, não. Nem o Fodena vou sentir saudade. Esse escape aqui tá muito ruim. Os carros não escutam a gente passar na rua. Fica até meio perigoso, assim, sabe? É, mano. Fica até meio cabreiro, tio. Até meio cabreiro o negócio fica, tá ligado? Então você tem que tomar um pouco de cuidado, ó. Então a escola aqui, ó. Aqui é aqui mesmo, ó. O champanhã, tio. Deve ter um grito ali. Uau! Oh my God! Deus no comando. Pena que tá descabando. Não, né, mano? Não deixa a rapaziadinha em choque. Salve aí pra quem acompanha do colégio aí. Vamos atravessar o centro, tio. Tá vendo? A Vanzona nem escutou, né, passar do lado dela. É um vacilo negro que te atropela. Você tá achando que não se tem pina ainda? Você viu, né? Só no acelerador, fi. Você vai. Vai. Brinca com a Xoxota 6, moleque. A Xoxota 6 é perigosa. Causa muito a motoco. Causa como? Descape original, Mike. Descape original, ninguém nem te escuta, ó. Uhul! Se deixar na igua pra cima, mano. Deu uma lombadona ali, monstro. Mãe engraçada. Eita! Buraco. Descape original. Vídeo descape original. Não sei, né, galera. Acho que parece que fica mais morto o negócio. Não fica? Com o escapão original. Fica meio triste, né? Meu Deus do céu. Vamos pegar, vamos cortar por aqui, ó. Quando a gente sai lá em cima. E lá pra cima daí tem um colégio lá, tá ligado? Eu andei na tiazinha ali. Tá meio confuso. Ela vai, não vai. Mas eu nem entendi, tá ligado? Vou ver logo, tio. Centrão de Londrina aqui. Olha os cu. Olha os cu grande. Ai, ai. É moleque do antes. Centrão de Londrina. O bagulho bonito de ver. Só esse sinaleiro aqui que tá quebrando as duas pernas, né? Olha o maluco, eu saio acelerando. Se foda. Tá nem aí. Engraçado que gente que filma gente fraca nas coisas louca, né, mano? Errou! Veja aí, é uma marcha aqui. Que não é ruim de boleia. Não é fraco na boleia. Nosso negócio é... Causar. Deixar aqui o busão atropelando. É de palito também, tá? É, vamos aqui mesmo. Já tchuk, 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 tchuk. Deixa eu passar, tiozão. Deixa eu passar no bagulho. Vamos passar aqui, tiozinho. Meu Deus. O bagulho aqui tá congestionado, viado. E é carro estacionando. É carro virando. Ó, já levei uma fechada aqui. Mas já quase morreu. Essa Fremont aí, ela tá achando que... Só porque o cara tem... Tem um chifre grande, ele acha que... Não é verdade? O bagulho é zica, mano. Cadê meu barulho, mano? Minha moto podia voltar a berrar, só isso. E vai. Vai voltar a berrar. Se não é esse, não vai. Vai voltar a berrar muito, mano. Essa moto no dia... Vai voltar o barulho dela. E o dia vai ser hoje. Porque é o último dia... De escape original. Último dia não, né, galera? Porque pode acontecer aí da gente ter que... Voltar pro escape original, né? Que vocês sabem. Mas é o último relevo. Tem que voltar o escape original. O escape original. Original. Aquele original, tá ligado? Porque esse aqui não dá dano, mano. Esquenta demais a moto também. Ah, diazinhas. Não, mãe. Eu matou aquele... Pra levar as minas da escola. É essa mesmo, filho. Estuda. Trabalha. Que vai dar certo. E a XJ sai. Fé no pai que a XJ sai. Com muito esforço, todos os seus sonhos... Sai. É só correr atrás deles. Né não? Isso. E esse sonho aqui tá quente, hein, mano? Olha aí. Que calor. Tá derretendo até os plásticos aqui da cueca, mano. Isso é louco. Muito quente, mano. Daqui a pouco tá maior frio. Não, dele. Isso que eu não entendo, tá ligado, galera? Vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. A tia ali já até... Já até esperou. Beleza, tia. Tamo junto. Tamo juntão. Juntão mesmo, tia. Tamo junto, 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 junto. Vamos dar um rolê aqui, ó. E já vamos voltar lá pra oficina. Porque a gente tem que... Tirar esse escape. Que nhaca do Janho. O negócio tá horrível. Tá horrível. Tá péssimo, mano. Olha aqui, cadê o barulho? Não tem barulho nenhum na moto, mano. Tiazinha. Ó, vamos. Meu Deus do céu. O centro tá... Tá aumentado, né, galera? Se dá a casa aceleradinha, os caras... Já vai meio assim e fala, Ué, mano. De qualquer do XJoteiro ali. XJoteiro é o bicho, fi. XJoteiro, mano. XJoteiro é um... É terrível, tá ligado? XJoteiro é raça ruim, tio. XJoteiro é triste. XJoteiro é louco. XJoteiro é louco. Tem que tomar cuidado com esse trânsito, galera. Trânsito fala pra você. Tá grande. Bom, rapaziada, vamos fazer os linhites Vamos encostar lá na oficina Vamos virar aqui, vamos virar aqui Vira, que eu vou tirar esse escape Não dá mais não Não dá mais Não dá mais Não é não, galera? Olha aí, jeito que tá baixo, mano E essa X6 aqui, será que aguenta a XJ? Ih, mano, que nave Meu Deus, é no pé que a X6 sai também Um dia, galera Dura você ter onde guardar um carro desse, não, tamanho Se você vai comprar o carro, você tem que comprar a casa O bagulho é ostentação Quer ver se a câmera Não parou de gravar Não parou nada, o bagulho tá aqui Firme e forte E é isso aí, vamos encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar aquele like monstro E se inscrever no canal Acessar os outros vídeos que tá aparecendo aí E até a próxima, hein? É nóis Valeu, fui! E aí Legendas por TIAGO ANDERSON